Bem-vindo, você de câncer aqui no nosso canal, muito obrigado, espero que estejam gostando de nossas previsões e que volte sempre, viu? Estamos aqui na segunda quinzena do mês de outubro de 2019, então vamos saber aí pra você como é que será o amor câncer. Vamos lá, energia positiva pra vocês. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui do cavaleiro e a carta da cegunha. Terceira semana, câncer pra você no amor, a carta do cavaleiro. Ela sempre fala assim, mensageira, fala de novidades à vista, né? Então é um momento aí, principalmente pra você, câncer solteiro, possa estar pintando alguém pra vocês aí, chegando alguém especial que vai dar muita amor e muita leveza pra vocês, viu? Ok? É uma fase também de muito amor aí pra câncer você em casal, um momento assim de muitas novidades, muitas coisas novas em relação a câncer a casal, viu? Então é um momento também de muita felicidade e muito amor. Finalizando aí a quarta semana aqui pra vocês, câncer no amor, saiu a carta da cegunha, viu? Ela fala sempre fertilidade, né? Então você, câncer em casal, é um momento de fertilidade nessa quarta semana de outubro. Caso esteja planejando, né? É o momento, mas caso não haja um planejamento pra vocês, é bom se prevenir, viu? Ela fala também de novo aqui pra você, câncer no amor, fala de novidades aí em relação a você solteiro, pintar alguém especial na vida de vocês aí, viu? No sentido geral, é um momento de muito amor aí pra vocês, viu, câncer? Tanto na terceira como na quarta semana aí, viu? Vamos saber agora o trabalho. Energia positiva. Terceira semana. Quarta semana. Saiu a carta da aliança e a carta aqui das estrelas. Duas cartas que falam de sucesso, né? E alianças pra vocês aí, viu, câncer no trabalho. Tanto na terceira como na quarta semana de outubro, viu? A carta da aliança aqui na terceira semana fala de alianças, parcerias, né? E a parceria, as união, elas são necessárias, as parcerias são necessárias para o nosso crescimento. Imagina então no lado profissional. Então, esse é o momento aí que possa alguém, né, aparecer na vida de vocês aí, propondo parceria, né? E de um assunto que você, numa área que você gosta muito de adorar. Podendo assim, quem sabe, em breve, em breve, ter resultado aí pra vocês, financeiro, de sucesso também no futuro. Tanto que na quarta semana, a carta aqui pra vocês é a carta das estrelas. Fala de sorte, é um período de sorte em questão. Então, um período iluminado pra vocês aí no trabalho, viu? Tanto você que tá trabalhando, como você que tá com novas propostas de emprego aí, né? Então, podendo fazer parceria, sucesso e também entrando dinheiro pra vocês aí. Tanto na terceira como na quarta semana de outubro, ok, Câncer? Saúde. Vamos lá. Energia positiva. Terceira. Quarta semana. Saiu a carta da mulher e a carta aqui dos livros, né? A carta do livro. Terceira semana aí na saúde e câncer, saiu a carta da mulher. Favorece as mulheres e o signo de câncer. Dizendo que vocês estão em um momento de muita vitalidade. Um momento de muitas alegrias aí, viu? Então, excelência e saúde pra vocês. O lado da alma também tá bom. Então, muito equilibrado a sua saúde, viu? Quarta semana, a carta do livro. Ela fala de aprendizado. Ela fala também que você tá em um momento de muita disposição. Então, esse é um momento também aí pra você acordar, mesmo disposto a você manter a sua saúde sempre, de maneira de qualidade. Então, é um momento também que você aí, nessa quarta semana, você tá buscando alternativas aí pra você manter a sua saúde e sempre, hoje e sempre. Então, você tá num momento aí de muita disposição, aí buscando exercício, caminhada ao ar livre, meditação e também dieta. Então, muita saúde pra você aí, viu? Sucesso pra você. Gostou do nosso vídeo aí, Câncer? Dê seu joinha, é novo no canal, se inscreva. Ative o sininho, Câncer? Porque toda vez que tiver assunto aqui relacionado a seu, siga nosso canal, o YouTube vai notificar você. Muito obrigado e que volte sempre.